Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui novamente, como acontece todo domingo às 20 horas, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro. Sempre na companhia do querido historiador Luciano Caifilho. E hoje o programa é especial. Aguarde um pouquinho que a gente vai destrinchar o que há de especial no programa de hoje. Mas antes, pessoal, como sempre fazemos, vamos aqui trazer o nosso menu da semana. Hoje, domingo, o programa de Bezerra de Menezes. Na terça-feira, com Ana Maria Miranda, filha do Hermínio C. Miranda, teremos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Estamos assistindo um seminário inédito, histórico. Ninguém nunca viu o Hermínio palestrando, pois estamos a ver. De forma inusitada, chegou às nossas mãos através de um amigo do Hermínio. Chegou às mãos de Ana Maria, às minhas mãos. A gente disponibilizou com a permissão desse amigo. E o Movimento Espírita está assistindo um seminário de duas horas e meia. Claro que fraccionado em cinco episódios. Já vimos dois desses episódios. Vamos ver o terceiro nessa terça-feira. Está disponibilizado no nosso canal. Procure, assista o Hermínio palestrando com maestria, equilíbrio, brilhantismo. Era realmente um mestre na arte da oratória, embora não quis enveledar por esse caminho. Ele era um escriba, não um tribuno, como ele sempre afirmou. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o pesquisador documentalista espírita, Silvio Mariano, o homem que mais entende de livro aqui em Pernambuco. Então, Silvio traz uma obra, eu trago outra guisa de indicação e a gente entabula uma conversa fraterna, amena, maravilhosa. Então, quarta-feira, 20 horas. Na quinta, também às 20 horas, com a dona Heloísa Pires, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a obra Vida de Aculano, o pai da dona Heloísa, esse grande filósofo espírita brasileiro. Às vezes, escutamos um áudio e comentamos de um programa, a dona Heloísa analisa a Fala do Pão, é um programa imperdível. Pessoal, são esses os quatro programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a Resenha Literária e o de Herculano. Mas temos os quatro programas mensais. Todo primeiro sábado, que foi ontem, vocês assistiram o programa Leão Deni, o Apóstolo do Espiritismo. Acontece todo primeiro sábado, com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. Trazendo coisas notáveis desse grande espírito celta reencarnado na França. Então, o discípulo de Sorela, que era Jonadar, que a gente já viu isso aqui em alguns episódios. Então, não percam, primeiro sábado. No segundo sábado, com César Perri de Carvalho, temos o programa Memórias e Reflexões, que é aurido na autobiografia do César Perri, mas que traz fatos inéditos do grande público, das entranhas de um movimento espírita brasileiro. Porque o César Perri viveu dentro da cena desses acontecimentos. Então, um programa singular. Já é no próximo sábado, agora que vem. Programa Memórias e Reflexões. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acoa, Allan Kardec.online, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. É um programa maravilhoso, que traz as fontes primárias, documentos históricos de Kardec, da época da codificação do Espiritismo na França. O Adair é quem detém o maior número de documentos, de fontes primárias de Kardec. Mais de 3 mil documentos. É um manancial inesgotável que ele apresenta aqui no nosso programa. E, para encerrar, no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador, Leonardo Marmo Moreira. Esse programa eu sempre saliento, porque é a realidade. Não é fake, é fato. É o programa campeão de audiência do nosso canal. Programa que, longe, tem maior visibilidade. É um fenômeno, o Leonardo Marmo. Eu vou parar de falar, porque essa Rede Globo vai tirar a Marmo. do nosso programa aqui. Aí eu vou perder o articulista e o entrevistado. Aí não dá. Pessoal, então, está aí o nosso menu. Sirvam-se, não é? Então, hoje teremos algo especial, que eu vou abrir o jogo para vocês daqui a pouquinho. Depois já preste. O Luciano está aqui juntinho de mim já. Então, vamos orar. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de mais um programa de Zer de Menezes, o Kardec Brasileiro. E na noite de hoje, iremos ver algo deste grande missionário espírita de Zer de Menezes. Mas também iremos ter um programa especial sobre um evento maravilhoso que ocorreu em Fortaleza, no Fiará. Um evento do Centro de Memória Viena de Carvalho, com a presença do Divaldo Pereira Franco. Vamos conversar com o Luciano, rogando a Jesus, que abençoe todos os nossos irmãos nos hospitais, nas prisões, nas casas de retiro, nos asilos, no meio da rua, ao abandono, ao léu. Que a espiritualidade amiga saiba levar um guento, um bálsamo, a cada um, na sua dor e na sua lágrima secreta. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, só resta me trazer aqui o Luciano Clay. Ele está toda pronta. Ele está, como diz aqui o pessoal do Nordeste, está que nem pinto no lixo. Vocês vão ver por quê, não é? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o nosso amigo Luciano Clay Filho, essa figura impoluta, numa noite para lá de especial. Mas antes, deixa eu dar o boa noite a Luciano. Luciano, querido, tudo bom? Como é que tu está? Tudo em paz, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Nas pelejas, né? Agora, um pouco mais tranquilo, pós-evento do Divaldo Franco, que é que ele ou não é uma responsabilidade muito grande. E aqui, iniciando com você, mais uma semana no curso da nossa jornada. Grato, querido, pela oportunidade e, sobretudo, por seu carinho, a forma fraterna, carinhosa, com que você sempre nos acolhe nessas sessões noturnas dominicais. Bom, vamos deixar de rasgar cedo. Eu quero saber que vai ter programa, Luciano, não é? Quero saber, promessa é dívida, não sei. Você trouxe algumas fotos para mostrar hoje no programa, Luciano? Fotos? Você refere a foto de quê, meu filho? Luciano, o clai filho da Silva Salve. Este de onda que eu desligo, isso não tem programa. Trouxe, sim, rapaz. É brincadeira de nordestino para cima de outro nordestino, de Cearense Pernambucano. Trouxe, não ia deixar você na mão, não. Pessoal, vocês veem essa figura simpática, bonzinho, não é? Uma vez eu entrei aqui para gravar com ele, ele ficou dois minutos. Fazendo de conta, brincando comigo, que estava sem som. Esse é o Luciano Pai, que eu entrego, viu, Luciano? Mas eu penso assim, sabe, Bruno? Eu acho que a mensagem de Jesus, diferentemente do que muitos pensavam no passado, como, por exemplo, que nos mostram naquele contraste incrível dos franciscanos com os beneditinos no célebre romance de Um Beto Reco, O Nome da Rosa, também transformado em filme, um cisú dos franciscanos alegres. A mensagem de Jesus, ela prima por essa postura de alegria, de descontração, de algo sempre que nós possamos fazer de forma feliz, demonstrando que, a despeito de todos os problemas, as usas do caminho, as dificuldades pelas quais nós passamos, a mensagem de Jesus nos consita a sermos sempre felizes, alegres. Essa alegria cristã também, cantada por Leopoldo Machado e Olírio Castro na célebre canção Alegria Cristã do nosso movimento. Então, quando eu vim para cá com você, se eu vim até isso, claro que lá passa uma semana não muito bem, muito trabalho, alguns problemas que se fazem par, mas eu vim com essa alegria. Então, nós temos que brincar em meio às dificuldades, né? Como diz uma velha canção do nosso meio, até a dor sabe sorrir, a ave presa vive a cantar. Então, nós temos que brincar uns com os outros. Ainda mais nós, nordestinos, dessa região tão machucada secularmente, pelas secas, pelas explorações, desde os primórdios da nossa civilização. E, mesmo assim, o nordestino é, com todo respeito aos sudestinos, aos demais do Brasil, o povo mais bem-humorado do Brasil, que sai do mundo. Luciano, a gente vai falar muito em Divaldo na noite de hoje. O Divaldo recebeu de Joana de Anjos uma coisa que eu adoro, né? O homem espiritual é sério, sem carranca. Essa frase foi feita para Luciano Klein. Eis aí esse biótipo aí. Sério, sem carranca, não é, Luciano? Carranca é uma arte nordestina. São Francisco, né? Das embarcações. Para espantar os maus espíritos, né? Luciano, querido, vamos lá, pessoal. Hoje é um programa especial. Pela primeira vez, hoje, a gente não vai adentrar na pesquisa do Luciano, né? Mas, claro, que aconteceu uma informação que eu quero trazer aqui. Quero ouvir, Luciano, sobre isso, porque não é sobre o bezerro em vida, Luciano. É sobre o bezerro espírito desencarnado. Esse espírito, imagine, bezerro de Menezes fora do corpo, como ele ajuda o movimento espírita brasileiro ontem, hoje, amanhã e sempre. E sempre. Luciano, eu fiquei muito encantado com uma informação nova que eu não sabia do último episódio do Seminário do Hermínio, que diz respeito a Divaldo e a Bezerra e ao Hermínio. E junta com outra que eu já tinha com relação a Herculano. Pergunta que eu quero fazer. Eu queria ter um comentário, você analisar isso, Luciano, porque é de importância. O Bezerra tem certos espíritos, o Emmanuel está reencarnado, e continuam com as rédeas do movimento espírita influenciando o modo de ser e de fazer dos grandes baluartes, né? Luciano, é o seguinte... O Hermínio, no Seminário, fazia parte de um grupo que foi desencarnando os amigos, né? Ele ficou sozinho, ele tinha enveredado pelas regressões de memória. E a gente sabe hoje que ele fazia esse trabalho com o magnetismo, com as mãos, desde o Egito Antigo. Porque tem gente do movimento espírita que, vez ou outra, estranhou. Mas o Hermínio conhecia o magnetismo não só de hoje. Através do magnetista equatoriano, mas desde o passado, né? Então, o Hermínio parou. Aí ele disse no seminário, Luciano, que o Divaldo chamou ele, certa feita, e disse, olha, o Bezerra de Menezes quer dar uma mensagem para você, é um apelo que ele quer fazer a você. E o Hermínio se dirigiu, e o Divaldo se encontraram, e o Divaldo disse, o Hermínio pede para lhe dizer que você não pode, de forma alguma, parar com a regressão de memória, as regressões que você tem estudado, tem realizado. Continue. Luciano, aí, qual é a minha impressão e que eu queria a tua análise? Você é uma pessoa muito conscienciosa, porque a gente já sabia, através da Dona Enonisa Pires, que o Doutor Bezerra teve uma influência decisiva na vida do Herculano. Até naquele momento da dúvida de sair do interior para São Paulo, Herculano e Dona Maria Virgínia, através do Chico Xavier, o Bezerra de Menezes orientou que o Herculano deveria, para divulgar a doutrina, seria melhor que ele fosse, o Doutor Bezerra orientou o Herculano que ele fosse para São Paulo, e ele foi. Aí, Luciano, veja bem, no tempo e no espaço, algumas décadas, dois grandes médios, o querido Herculano orientado por Bezerra através do Chico Xavier, e o querido Hermínio orientado por Bezerra através do Divaldo Franco. E aí a gente já conversou aqui algumas vezes, Luciano, quem foi a grande médio de Bezerra aqui no Brasil? Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, estou muito impressionado, Luciano, porque é a ação do Bezerra desencarnado através dos maiores médios que esse movimento espírita já teve. Ivone, Divaldo, Bezerra, mas não só através dos médios, influenciando, orientando, sendo decisivo na vida e no trabalho do Herculano Pires e do Hermínio Corrêa de Miranda. Eu não posso deixar de perguntar isso a você nessa preliminar para o que vem daqui a pouco. Com você, Luciano. Meu filho, que pergunta maravilhosa que você nos faz. Primeiro, você sabe que o nosso trabalho, a pesquisa de três decênios que fizemos em torno da vida do doutor Bezerra de Menezes, por opção, nós focamos a nossa atenção, das nossas buscas, para entender o homem Bezerra de Menezes. Tanto que a obra veio a lume com o título Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Uma perspectiva mais historiográfica, entendendo Bezerra de Menezes como o homem de seu tempo. Mas, obviamente, que ao longo das nossas garimpagens, nós nos deparamos com uma documentação farta de periódicos espíritas do Brasil inteiro, em que nós tivemos a oportunidade de colher vários informes acerca da atuação logo após o seu retorno ao mundo espiritual, no dia 11 de abril de 1900. Nós tivemos várias notícias da ação do doutor Bezerra de Menezes ao longo do século passado, através de vários médios, no primeiro, segundo decênio do século XX, Rio da Gama, Aura Celeste, nordestina do Rio Grande do Norte, uma médium incrível que recebia várias mensagens. Nós recebemos até de um amigo do Rio de Janeiro uma coletânea de mensagens mediúnicas de dona Aura Celeste, na década de 1920, 1930, através da qual o doutor Bezerra de Menezes se manifestava com mensagens substanciosas. Além de outros tantos médios que não tiveram muita repercussão, mas que deram a sua contribuição para que o Espiritismo se consolidasse na pátria do Evangelho. E Divaldo e Chico são essas figuras mais recentes, cuja vida nós conhecemos, vivemos no século de Chico Xavier, ainda estamos vivendo o século com Divaldo Franco, nesse da misericórdia infinita de Deus, que são essas figuras emblemáticas, pontuais, que demonstram para nós, através mais dos seus exemplos do que por suas palavras, que são figuras que, de nossa parte, pelo menos, como pesquisador, tanto de Chico Xavier, porque nós escrevemos um trabalho sobre o Chico em 2003, intitulado Mensagens de Alentum, uma coletânea de artigos, que nós organizamos em parceria com dois companheiros, um ano após a desencarnação do Chico, que se deu no dia 30 de junho de 2002. Então, nós organizamos uma série de coletâneas de Chico, de artigos publicados no jornal O Globo e no jornal O Povo daqui de Fortaleza, reportagens do jornalista Clementino de Alencar, repórter de O Globo, ele se desloca para Pedro Leopoldo, cinco anos após Chico ter iniciado propriamente o seu mediunato, que se dá em 1931, mas o Parnasio é de 1932, aquilo que vai repercutir nacionalmente e até internacionalmente no seu trabalho mediúnico, a publicação dessa obra, e esse jornalista vai investigar Chico. E o interessante é que ali foi a primeira vez que nós soubemos de mensagens mediúnicas do Dr. Bizei de Menezes através de Chico Xavier. E ele faz quatro perguntas, essas perguntas foram feitas assim, usando a expressão de hoje, de supetão, Chico não tinha como se preparar, perguntas extremamente difíceis, na área da economia, na área da política, são quatro perguntas, e o Dr. Bizei de Menezes responde, valendo-se inclusive do pseudônimo que o tornaram popular quando encarnado, na coluna de estudos filosóficos, de Max. Então Chico começa essa sua vinculação, esse seu trabalho com o Dr. Bizei de Menezes, efetivamente, e nas ações do grupo espírita Luiz Gonzaga, de princípio, depois nas outras instituições, com o Receituário Mediúnico, com o meu pai. Dona Aura Celeste também, muitas vezes, assinava com o pseudônimo de Max, Bizei de Menezes, Max. E Divaldo já é mais recentemente, embora a vida missionária do nosso Divaldo tenha começado nacionalmente a partir de 1947, quando ele tem a oportunidade de, a partir de Sergipe, iniciar esse seu trabalho incrível, único no Brasil, embora Viana de Carvalho tenha vindo antes dele, mas Divaldo, que continua com Viana, numa simbiose perfeita, como médium e excepcional orador, o maior orador que o Brasil já teve, na nossa opinião. É diferente você assistir a uma palestra de Divaldo e qualquer outro orador de qualquer outra época, que você ali tem, não só ele falando, mas uma player de espíritos lustos, conscientes, que se acercam dele e o inspiram na sua oratória fenomenal. Então, Divaldo começa em 1947, já recebe mensagem de Viana, de Bizerro de Menezes, que o assessora, que lhe dá o suporte, no próprio filme sobre ele, nós temos informações a respeito desse vínculo com o doutor Bizerro de Menezes, que nós podemos entender perfeitamente, Bruno, que, óbvio, monitora essas grandes almas que vieram à Terra para uma missão adrede preparada, no caso dos dois citados por você, Chico Xavier e Divaldo Franco, cujas trajetórias, missões, trabalhos em nível nacional e internacional, no caso principalmente de Divaldo, que levou o Espiritismo para a Europa, para a América, de retorno à Europa, nós temos informações da presença constante do doutor Bizerro de Menezes. Aliás, a entrevista que fizemos a Divaldo no ano de 2008, por ocasião de uma visita que ele fez à Fortaleza, e para compor um livro que nós publicamos sobre ele em 2011, quando naquela ocasião nós celebrávamos os 60 anos da primeira visita dele à Fortaleza e ao Ceará. Fato esse que se deu em 14 de outubro de 1951, quando ele, integrando uma comitiva ao lado do professor Clóvis Tavares e outros amigos, vinha trazendo, por primeira vez, à Fortaleza o professor e médium espiritualista Pietro Baldi, por quem particularmente tem um carinho e uma admiração profunda pela humildade, pela grandeza desse homem que precisa ser melhor estudado, melhor compreendido, inclusive por nós espíritas. E o fato é que Divaldo nos disse que foi a partir de 1967, quando estava em Portugal, já em uma das suas visitas internacionais, que ele teve essa primeira experiência, não sabemos se isso é registrado em outras biografias, mas está no livro Recordações de um Apóstolo, que nós publicamos com o selo da Federação Espírita do Estado do Ceará, e o Divaldo disse que sente em uma palestra que fazia quando já chegava a finalização da mesma, que como se de repente ele descesse um degrau abruptamente do elevador e de repente o doutor Bezerra de Mines por ser intermédio no fenômeno quase de transfiguração, parece muito, ele psicofona e aí nós temos essas mensagens características de que de lá para cá Divaldo, quando tinha oportunidade, inclusive nós participamos de alguns conselhos federativos nacionais, quando participávamos dos trabalhos na Federação Espírita do Estado do Ceará, íamos à Brasília, e Divaldo, durante muito tempo, ao lado de José Raul Teixeira, eram presentes, constantemente estavam no fechamento dessas reuniões que objetivavam organizar o nosso movimento espírita nacional. Então, esse vínculo com o Divaldo é profundo, além dos trabalhos psicografados, dos registros do doutor Bezerra de Menezes, das vezes que o doutor Bezerra de Menezes por seu intermédio, nos traz essas mensagens que até hoje mostram uma coerência tremenda em relação àquilo que o doutor Bezerra de Menezes pensava quando encarnado, como quando também desencarnado. Assim como, através de Chico Xavier, a tônica recorrente, mais recentemente, que ainda está entre nós, através de Divaldo Franco, desse venerando apóstolo da unificação do doutor Bezerra de Menezes, é sempre para que nós, espíritas, evoquemos a lembrança do Nazareno e nos tornemos mais irmãos, nos tornemos mais fraternos e que possamos diluir esse ranço da antifraternidade que ainda, lamentavelmente, permeia as nossas relações e se converte numa espécie de óbice grave que nos impede de uma caminhada mais acelerada no rumo de Deus e no rumo da conquista dos reais e imperecíveis valores da vida, que são os valores espirituais. Então, através de Divaldo e de Chico, nós temos essas informações. E nada me surpreende, sabe, Bruno? Eu fico sempre muito emocionado quando tenho a oportunidade de assistir as suas entrevistas com a professora Luísa Pires e agora com a nossa queridíssima Ana Maria, uma filha do Herculano e a outra filha do Hermínio, veja que coisa interessante, uma ligada mais ao Chico, no caso da mensagem que veio pelo vínculo que nós sabemos que o professor Herculano Pires tinha com o Chico Xavier também, através da professora Luísa Pires e aí a mensagem do doutor Bezerra de Mineiro monitorando os seus pupiros, porque tanto o Herculano quanto o Hermínio, particularmente o Hermínio, eu tenho um carinho muito grande pelo Hermínio Miranda, que foi uma figura que marcou indelevelmente a minha fase inicial no Espiritismo, até porque muitos dos trabalhos dele e esse incentivo que você faz menção que o Divaldo intermedia aí, feito pelo doutor Bezerra de Menezes, para que ele prosseguisse no seu desiderato, nesse trabalho, particularmente na área do magnetismo e do retorno ao passado através desse processo de hipnose e agressão. Inclusive, como historiador, eu li a obra Eu Sou Camilo de Molano, uma obra que foi lançada em 1989 em face da celebração naquele ano dos 200 anos da Revolução Francesa. Durante muito tempo, isso é algo que é uma inconfidência, mas nessas horas nós temos que dizer que não vai ter nenhum problema esse trabalho que foi lançado pelo Hermínio, Eu Sou Camilo de Molano, durante muito tempo, parte dos recursos obtidos dessas obras eram destinadas à manutenção do trabalho filantrópico da mansão do caminho, aquelas crenças que o nosso Divaldo ajuda até hoje. Então, são almas que se identificam e esse incentivo é algo que realmente marca uma presença muito grande na vida desses missionários do bem. Sobre Bezerra de Menezes, o carro-chefe do nosso canal é esse programa com você. Mas, veja bem, eu fico surpreso, admirado, porque eu não acho que essa informação, que é inédita, que Dona Heloísa vem falar sobre a influência que o Bezerra teve até na mudança de cidade do Herculano, e essa informação que era inédita do próprio Hermínio, a gente não conhecia isso, não é? Aí, Luciano, veja bem, eu não acho que esses programas, o de Luciano Claude, Dona Heloísa e o de Ana Maria são departamentos estancos. Isso, dos espíritos bons que trabalham com o Dr. Bezerra, eu acho que eles intuem em determinado momento para haver uma sinergia em algumas informações, Luciano, não é? Que é impressionante, eu estou aqui conversando com você sobre Bezerra e quando vem algo espontâneo, porque você sabe como elas são. Dona Heloísa fala espontâneo, fatos que ela sabe e que traz de Dr. Bezerra Ana Maria o próprio pai, que a gente não esperava nunca, não é? Dr. Bezerra está presente sempre em qualquer atividade nobre e principalmente quando é uma atividade que tem a disposição de trazê-la ao público, não é, Luciano? Sem dúvidas, meu filho, e outro fato que eu acrescentaria o que você está dizendo, é sempre bom, é sempre oportuno nós evocarmos a lembrança desses grandes luminários do Espiritismo, não que eles queiram, Chico Xavier no quer, Divaldo se esquiva, as homenagens, Herculano Pires, Hermínio Miranda, aquela consciência que essas almas hoje se encontram que tem, mas é, dever nosso, sabe, crianças espirituais que ainda somos, inclusive, como historiador, de fazermos esse registro, mesmo contrariando a vontade desses Espíritos, mas eu digo isso porque nós precisamos preservar a memória do nosso movimento, Chico desencarnou há 21 anos, em 2002, e nós vemos que muito do que Chico deixou do seu legado está sendo preterido, muitas pessoas não falam, ou distorcem coisas que Chico disse, muitas pessoas dizem que Chico disse isso ou aquilo sem ter a necessária comprovação tácita, um documento que sinalize que realmente Chico disse isso, então, a memória de Chico, como a do professor Herculano, como a de Hermínio Miranda, e outros tantos luminários, Divaldo Amaral Pereira, Zilda Gama, que falamos há pouco, com os seus romances de Vitor Hugo, que também escreveria através de Divaldo Fran, ninguém fala mais dessa média notável, e outros tantos do passado, eu citei Aura Celeste, quem sabe quem é Aura Celeste? E você vai ter outros grandes médiuns do início do século passado, Geminiano Brasil, que foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira, o próprio Leopoldo Machado, aqui e acolá, num programa, um passando, que resgata um pouco a história do nosso movimento, mas esses personagens, como os próprios fundadores das nossas casas espíritas, principalmente as casas espíritas mais antigas, celebrar o aniversário de instituição, repetimos, não que eles queiram, mas é devido de nossa parte, nossa consciência nos faz, nos compele a relembrarmos esses irmãos. Então, quando nós falamos de um trabalho como esse que você faz, particularmente para mim, como historiador, é de um bem-estar íntimo indizível, há uma sensação de harmonia, de felicidade, que eu não sei nem como compartilhar com você, eu fico muito feliz com essa oportunidade que você nos dá, espero que não abuse de mim, porque todo domingo nós estamos juntos aqui, mas para falar da vida alheia no bom sentido, a vida alheia de Bisele Menezes, falar da vida alheia de Divaldo Franco, de Chico Xavier, da Ana Maria, da professora Luísa, dos pais, das respectivas, que são figuras que merecem se lembrar. Então, querido, realmente, como disse uma vez noutra oportunidade, brincando com você, de um velho apresentador das nossas redes de televisão, que veio lá da antiga Rede Tupi, hoje está na Record, que é o Raul Gil, para você, eu tiro o chapéu. Eu não posso tirar o chapéu, não é, Luciano? Eu não posso tirar o chapéu, tenho que botar o chapéu. Luciano, querido, maravilhoso. Olha, é aquele ditado, nesse sentido, somente nesse sentido, como é bom falar da vida dos outros, não é, Luciano? Como é bom! Sem dúvida, nesse aspecto. Luciano, vamos lá, ver as belezas, vai ser um momento agora muito especial, mas eu queria, antes de compartilhar a tela, que você anunciasse, não é? Luciano, que evento foi esse? Intitule, não é? Apresente o evento para a gente compartilhar a tela. Ah, Bruno, muito grato, querido, pela oportunidade que você nos dá de divulgarmos nacionalmente essa homenagem. Na verdade, foi uma homenagem que nós intencionamos, óbvio que ele não sabia, senão talvez nem tivesse vindo, fazer o nosso Divaldo Franco, mas ele veio ministrar como sempre fazia, antes da pandemia, fazia três anos, portanto, que ele não tinha tido a oportunidade de voltar fisicamente ao Ceará. Divaldo é cidadão fortalezente desde 1979, cidadão cearense desde 2010. Então, nós resolvemos arriscar, conversamos com ele, gentilmente, nós temos um amor muito grande por Divaldo Franco. Amo profundamente esse ser, que foi grandemente importante na minha vida. Eu não conheci, infelizmente, pessoalmente, Chico Xavier. Tenho uma admiração profunda por Chico, o seu legado, o seu trabalho mediúnico, a sua vida missionária, o bem que os romances de Emmanuel, a série de André Luiz fez ao jovem estudante na época da Bocidade Espírita Joana de Anjos aqui em Fortaleza, é algo que vou guardar para sempre. Sempre me comovia com as entrevistas do Chico e ainda hoje me comoou. Mas Divaldo tive a oportunidade de privar da amizade, do carinho paternal desse homem que, em mercê da misericórdia infinita de Deus, ainda se encontra entre nós. aos 96 anos, lúcido, sereno, em paz com a sua consciência pelo dever cumprido e feliz, como ele esteve aqui em Fortaleza. Então, nós o convidamos, um pouco preocupados, por conta, claro, do desgaste natural da máquina que mantém esse espírito cintilante, que é o Divaldo, seu corpinho. Então, nós ficamos preocupados, mas ele veio com a ajuda de um dos seus filhos do coração da mansão do caminho, que é o Lucas Milagre, uma pessoa extraordinária, um menino que é sorriso o tempo todo, é um anjo ali do lado do Divaldo. E ele veio com alegria, alegria da hora que chega, alegria na hora que sai, mesmo tendo saído do evento, e essa é uma preocupação que nós temos também, um pouco gripadinho, avião, clima, ar-condicionado, o contato com as pessoas, a idade, é algo que realmente nós depois ficamos preocupados, e ele sai um pouquinho gripado, mas já conversando com ele no decorrer da semana, ele está bem e feliz, e feliz. Você viu, o Divaldo, e foi um seminário, portanto, que nós organizamos, fazendo uma parceria de três instituições, o Centro de Memória e Viana de Carvalho, você sempre tem anunciado aqui os seus trabalhos, instituição que é o objetivo resgatar e manter a memória do espírito, no Ceará e no Brasil, especialmente as biografias de vultos como Viana de Carvalho, Vizerro de Menezes, Peixotinho, que foram na última homagem, nascidos aqui no Ceará, são cearenses, portanto, nós tivemos a parceria do Centro Espírita Missionário da Luz e do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, o IS, que teve à frente a emblemática figura do doutor Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, o doutor Francisco Cajazeiras, que nos deixou há três anos em meio aí da pandemia, no mesmo período que meu pai também partiu, já dissemos noutra oportunidade, meu pai foi professor quando Francisco era criança, e os dois se davam muito bem. Então, querido, nós fizemos com essas três instituições, com o apoio da Federativa do Estado do Ceará, e o evento superou as expectativas, o limite de público era de mil pessoas, mil pessoas se fizeram presença, infelizmente nós não tivemos condições de colocar mais porque se tivéssemos aberto, tivéssemos um espaço maior, e não quisemos isso, porque conta da preocupação com o Divaldo, do conforto que nós procuramos dar a ele para que ele possa de certa forma receber, além do carinho, os cuidados necessários que a propriedade dele exige, e nós poderíamos ter colocado cinco, seis, sete mil pessoas ali facilmente, mas ficou com um público de mil pessoas, e as pessoas que ali estiveram presentes tiveram a oportunidade de ouvir, veja só, meu irmão, duas horas e vinte minutos de Valdão, eu nunca tinha visto isso, e conheço o Divaldo desde 1987, agosto de 1987, coincidentemente, a primeira vez que vimos o Divaldo foi no auditório Malé do Colégio Militar de Fortaleza, onde mais tarde iríamos ensinar, no dia 29 de agosto de 1987, 29 de agosto, aniversário, nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, palestra na qual ele homenageava o Dr. Bezerra de Menezes, entre outros vultos da história da humanidade, e nós nunca ouvimos o Divaldo falar mais de duas horas seguidas, porque sempre no seminário ele dá o intervalo, desta feita ele não deu o intervalo, começou às sete e meia e prosseguiu até quase dez para as vinte e duas horas, dez para as dez da noite, e até ficávamos preocupados, e ele, numa felicidade que eu nunca vi o Divaldo, já vi o Divaldo muito feliz, mas ele estava em paz, estava feliz, ele se renova, à medida que ia falando, ele se renova, e o seminário foi em torno do livro do nosso Viana de Carvalho, Viana de Carvalho, o Tribuna de Cor, parceiro do Divaldo nessa imprensa, então foi um momento assim, pelo menos para este historiador, filho do coração do Divaldo, porque assim me considero um momento inesquecível. Bom, e eu vou cometer até aqui uma inconfidência com o Luciano, o Divaldo já revelou a Luciano Clay que essa amizade que une vocês dois vem de outra vida, vem de um passado reencarnatório. Luciano, eu queria que você declinasse o nome do hotel, qual foi o hotel que foi realizado o seminário? no passado eu devo ter atrapalhado muito o Divaldo no trabalho do missionário dele, mas o hotel para a centro, que é o hotel onde nos últimos anos, Bruno, o evento sempre vem acontecendo, porque além de acolher com muito carinho o Divaldo, ele tem um excelente auditório, o público fica muito bem acomodado e facilita a vida do expositor, o nosso Congresso Espírita também neste ano vai acontecer nesse mesmo espaço, no mês de agosto, então é um momento em que nós temos a oportunidade de ver ali o Divaldo bem amparado, ele só subia mesmo para o quarto, depois descia com a ajuda do Lucas, então nós somos muito gratos a esse hotel, que é um dos grandes hotéis aqui de Fortaleza. Luciano, eu vou fazer uma afirmativa aqui, eu perguntei o nome do hotel porque vocês vão perceber que eu gostei muito do ambiente e uma luz toda própria e claro, sem falar na luz espiritual que todos vocês verão, constatarão, Luciano, eu não gosto muito dos eventos aqui em Recife, por exemplo, porque qualquer evento um pouco maior é no centro de convenções, eu não gosto da luz do ambiente, eu não gosto, então eu achei muito lindo tudo, muito claro, eu gosto de claridade, de luz, e você falou que o Divaldo estava muito feliz, é visível como o Luciano Clay estava feliz, eu vou usar uma expressão aqui do Nordeste, Luciano, Luciano estava tão feliz como pinto no lixo, mas a palavra lixo não cabe, então é como pinto na luz, na luz do sol, da claridade, desse ambiente limbado de luz que vocês vão ver agora, eu vou compartilhar a tela, a primeira foto é o encanto da vida, Luciano, é o encanto da vida, eu acho que é uma das fotos mais emocionantes que você já tirou na sua vida, o movimento espírita vai ver aqui agora essa foto linda, linda, então um minutinho vou compartilhar a tela, com esse espírito de Skol elevado, Divaldo Franco, outra alma não tão elevada quanto, mas é o nosso querido Luciano Clay, essa alma nobre também, junto do Divaldo, vou compartilhar, Luciano, vamos lá, pessoal, olha para isso aqui, que coisa mais linda, Luciano Clay, onde é que foi essa foto, Luciano? Foi no hotel, no momento de descanso dele, antes de participar, e você veja a felicidade dele, ele ficou assim o tempo todo, sabe, Bruno? Eu tenho um amor, um amor sincero de Divaldo, por esse sentimento de gratidão pelo que recebi dele, o movimento espírita cearense muito deve a Divaldo, particularmente a Federação Espírita do Estado do Ceará, pela qual ele sempre tem vindo nos últimos anos, então ele vinha ao Ceará às vezes até duas vezes ao ano, por várias vezes, ele tem um carinho pelo povo cearense, então ele fica aqui pertinho da Bahia também da gente, então eu compartilho com você, ele é tão amado, só para você ter uma ideia, eu omiti essa informação, que durante o evento, antes do evento, quando ele entrou no salão, sentou-se à mesa e citaram o nome dele, o auditório, antes da preeleção, antes do evento, propriamente, e a palestra de pé, o aplaudiu por quase cinco minutos, foi algo assim emocionante, antes da palestra, eu vejo sempre isso no final, mas desta feita foi o contrário, aplaudido de pé, então é uma figura que nós amamos. Olha aí o salão que Luciano se referiu, Luciano impressionante, olha como está bonito o ambiente. e essa é uma parte do salão, tem o outro lado também, essa foto foi partida por um ângulo diferente, o outro lado que é o público correspondente desse público, desse que está aí à direita do salão, que é a parte da entrada. E olha aqui, Divaldo, como está feliz já, que já... Feliz, rapaz, um vigor, é algo assim que é contagiante, fazendo as pessoas rirem, e a gente sabe das dificuldades dele, o Divaldo vem com os seus problemas, as questões da saúde, do tempo mesmo, mas é um menino, rapaz, é um menino que, se for duvidar, Bruno, juntando eu, você, não tem o fôlego dele, não. É um fenômeno, isso é um fenômeno à parte, precisa ser estudado pela NASA. Aí foi a abertura do evento... Luciano, eu queria que você falasse sobre cada um aqui na mesa, e quero te fazer uma pergunta sobre sua fala. Declinem aí o nome das pessoas, Luciano. Da direita para a esquerda, na foto ali de amarelo, nós temos a Regilane Cajazeiras, esposa do saudoso amigo Francisco Cajazeiras, e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, a Margarida Gadelha, que já foi presidenta da federação e hoje diretora do Centro de Memória Viana de Carvalho, ela está aí representando o Centro de Memória Viana de Carvalho, o Jorge Fontelli, que é um amigo muito querido, muito caro do nosso coração, que está como diretor do Centro Espírita Missionário da Luz, ou seja, as três instituições que organizaram esse evento, e à frente de branco nós temos o nosso querido amigo Gabriel Elma Mamed, que é o atual presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, que apoiou o encontro, e ali de trás da tribuna dá para ver, ela é translúcido, transparente, de rosaria, mas sempre simpático, sorridente, o meu querido Lucas, que é o filho do Divaldo, e o Divaldo ali atrás da tribuna enquanto nós iniciávamos a reunião, o encontro, e prestávamos uma homenagem a ele. Luciano, e eu queria saber o conteúdo dessa tua fala aí, da apresentação, você abordou o que nesse momento inicial aí? Nesse momento nós, além de termos feito a abertura do encontro, querido, nós fizemos registro, aí como historiador, não tem jeito, dos 72 anos da primeira visita do Divaldo ao Ceará, já que ele não pôde vir durante a celebração dos 70 anos, que seria em 2021, 1951, 2021, por conta da pandemia, obviamente, então ele veio agora e nós não deixamos de fazer a necessária homenagem em nome do movimento espírita cearense a esse grande querido amigo. Então foi mais uma introdução nesse sentido, depois eu até me comprometo a passar para você, nós fizemos aí um slide com várias imagens do Divaldo ao longo do tempo, desde 1951, aí passamos um vídeo muito emocionante ao som da música Amigo do Milton Nascimento, ele ficou vendo, olhando as fotos, as amizades do movimento espírita que ele desfrutou no passado, até recentemente, e a proposta desse momento breve de abertura foi essa, novamente a mesa aqui com os amigos, pronto, aí foi uma placa alusiva a essa efeméride de 72 anos, uma placa feita pelo Centro de Memórias, Viana de Carvalho, e foi entregue pela Regilane e pela Margarida, ele, creio, ficou muito feliz, é um mimo que nós queríamos dar a ele, aí o Lucas sorridente, esse menino é um menino de ouro, e foi assim realmente para nós um momento inesquecível, sabe, Bruno, inesquecível. Olha lá, ele feliz mostrando a placa, Luciano, a esposa do Cajazeiras, ele esteve aqui no Recife, na nossa Casa Humilde, que bom saber, ela plenamente atuante ainda, né, Luciano? Muito, muito, o Instituto de Cultura Espírita, o IS, que eu tive a oportunidade de ir ao lado do Francisco, né, Francisco Carazeiras participar da fundação em setembro de 1996, já se encaminhei para os 30 anos, continua com ações, com atividades muito intensas, o Francisco, você falou do Herculano Pires, ele tem um amor imenso por Herculano Pires, aliás, você já conversou aí com a professora Luísa Pires, era o único médium que a professora Luísa Pires reconhecia como o médium que recebeu as mensagens do pai, tem até um livro publicado, né, seu dono de Saulo, que era o Herculano Pires, muito amigo da professora Luísa Pires, um dos homens mais íntegros que eu conheci no movimento espírita, estudioso no espiritismo, como poucos, né, e ela continua ativa, atuante, a Regilane é uma figura extraordinária, foi a grande âncora, né, eu digo sempre para ela brincando, a grande âncora, aí a pessoa que sustentava o Francisco nas horas, nas difíceis, nas dificuldades, sobretudo nos instantes derradeiros dele, aí o simpaticíssimo Fernando Bizerra, né, o Fernando Bizerra é uma figura muito querida, é o vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita, né, ali deslumbrado com a simpatia, com a felicidade, você vê como o Divaldo estava feliz, fazia tempo que eu não vi o Divaldo assim, meu filho, sinceramente, eu conversando com o Lucas, até vou comentar essa indiscrição, o Divaldo está assim, tão zen, a sensação é daqueles monges, sabe, tibetando, assim, está zen, está em paz, está feliz, né, em meio a muitas confusões que nós encontramos nos nossos dias, Divaldo está em paz, está feliz, dever cumprido, consciência tranquila, né, a lei de Deus está na consciência, como diz o Espírito Segurador, aí o resultado, através de uma imagem, mesma estática como esta, você percebe uma paz que vaza do olhar dele, do sorriso, de ternura, né, batida aí espontaneamente. Olha aí o que Luciano está dizendo, o tempo todo rindo, não é, Luciano? O tempo todo, assim, e o povo rindo com ele, né, então, é impressionante como ele é querido. Mas, Luciano, você falou mais de duas horas, a voz a mesma, a mesma, não é? A mesma, a mesma, sem pigarrear, sem nada, né, voz limpa, claro. Mas aqui, pessoal, o Divaldo está avisando e Joana de Anjos disse que ele vai permanecer mais de 50 anos, viu? Entre nós, viu? Ah, se fosse possível, né? Matusalém viveu tantos, né? Embora ali a contagem de tempo seja diferente, mas Deus permita que ele fique até quando for necessário. Ele já está mais lá e cá, né, já entrando aí na região que ele já conhece há muito tempo, né, no mundo espiritual. Então, para ele, vai ser como aquela rolhazinha, né, que você se levasse lá para o fundo do oceano, quando solta, ela dispara, sobe de uma vez, né? vai ser o Divaldo. Luciano, o seminário, Divaldo falando, duas horas, mas levou outro tanto à fila de autógrafos já? mais de uma hora. E ele, assim, sorridente, olha que nós autografamos livro pelos trabalhos e às vezes você fica caçado. E ele ficou lá, desse jeitinho, sorridente, às vezes parava para conversar. Nós, inclusive, tivemos um momento de muita emoção, porque aqui em Fortaleza ainda reside, tem a mesma idade dele, nasceu no mesmo ano. É interessante esse relato, dona Anália Bueno. Anália Bueno, ela conviveu com Chico Xavier, Isabel Bueno, que é muito conhecida, tem artigos publicados no Anuário Espírita na década de 60, e elas vieram para Fortaleza, que ela se casou e organizou uma instituição, o Lato Andipado, uma instituição que abriga crianças semelhantes à mansão do caminho, tem algumas oficinas, tem padaria, e ela ainda se mantém à frente da instituição com 96 anos. E a dona Anália não saía mais de casa, ficou um pouco recolhida, eu mandei o convite para ela, ela veio, fizemos um reverendo, e aí nós a levamos para falar com o Divaldo, tivemos aí respeitosamente furar a fila, ela merece, não tinha como, as pessoas entenderam e colocamos do lado dela, aí achei interessante porque os dois, ela é um pouquinho mais nova do que ele, em termos de meses, o Divaldo é de maio, ela me parece que é de setembro, outubro, e o Divaldo olha para ela e diz, Anália, pois é, o povo vim, nós ainda estamos aqui, tanta gente já se foi, quase centenários, os dois, e ela, onde está o Lucas ali, sorridente, sentou-se e ele colocou a mão, pois é, querido, nós ainda estamos aqui, foi um momento assim, memorável, eu registrei isso também. Luciano, oxalá a gente possa dizer o mesmo, estou marando os 90 aqui no programa, viu? Deus permita. Luciano, aqui está um querido amigo que eu confesso a vocês que, de prima, eu não reconheço. Luciano, fale quem és, querido aqui. Esse é o nosso amado irmão Nazareno Feitosa, uma das criaturas mais encantadoras que eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje ele está como trabalhador na área da comunicação social da Federação Espírita do Estado do Ceará, e é o momento em que ele estava recebendo o livro do Divaldo, Novos Rumos, um dos autógrafos, é um amigo muito querido, além do excepcional orador que faz um trabalho extraordinário, que eu acredito que você saiba, ele que gosta muito inclusive de você, e é um irmão extremamente humilde, sabe? Nazareno, conheci o Nazareno aqui em Fortaleza, porque ele é cearense, ainda na década de 90, quando ele era o responsável por conduzir alguns expositores que chegavam para os grandes eventos, humilde, não dava uma palavra, depois eu me surpreendi com o Nazareno fazendo palestras impressionantes, né? Então, é um menino bom, rapaz, é uma alma encantadora. Morou muito tempo em Brasília, né? Em Brasília, atuante no Movimento Espírita Federativo, na Federação Espírita também do Distrito Federal, e tem feito muitas palestras, inclusive fora do Brasil. Excelente orador. Muito bom, muito bom. Olha lá, Divaldo, sendo fotografado. Luciano, isso aqui foi, tinha uma referência para os participantes do evento, uma carteirinha. Era uma pulseirinha que as pessoas recebiam, alguns recebiam, os trabalhadores estavam de crachá, né? Esse rapaz aí é trabalhador, então, alguns usavam crachá para poderem ser identificados, né? Olha lá, que juventude bonita aí, Luciano. Quem é esse? Esse gatão aqui a gente já conhece, né? Esse aí é o outro Luciano, né? A genética foi aperfeiçoada, sabe melhor do que o pai. É o Luciano, é o Luciano Clay Neto, né? Meu filho, a noivinha dele, que é a Dudu, Maria Eduarda, menina maravilhosa, está terminando nutrição, aí minha filha mais velha, a Livinha, e a homenagem a esse nome, você imagina quem, né? Lívia, é Mano, né? Do lá, dois mil anos, a minha primogênita, farmacêutica, trabalha na área, e aí eu queria fazer esse registro, porque eu não tinha uma foto do Divaldo com os meus filhos, eu tenho dois outros que não estão aí, que é o Davi e a Sofia, que são menores, e queria ter esse registro aí com o Divaldo, para que nós guardássemos para sempre aí no escrínio do nosso coração. Minha filha ama, adoro o Divaldo, né? A Livinha, a gente tinha vontade de que ela, primeira vez que veio o Divaldo pessoalmente, né? Ela é muito carinhosa. Luciano, o filhão, a filha, a Nora, todo mundo lindo, né? Uma camisa do Memorial, Viana de Carvalho, aí todo, o time todo presente, viu? Estou vendo. Divaldo ganhou uma camisa dessa também? Não, não ganhou, porque nós recebemos a camisa na última semana, não tivemos tempo ainda de preparar, mas vamos mandar uma para ele depois. Está aí uma visão mais ampla do salão, agora você está tendo uma visão diferente. aqui, os dois lados, já. Pronto. A dona Anália, que eu falei para você há pouco, essa senhorinha, isso, ela aí, a senhorinha que eu falei que tem 96 aninhos, que é uma figura veneranda do movimento dos filhos. Ao lado dela, e à direita dela, esses três que estão aí são três filhos que ela criou, crianças que ela acolhia, quando chegavam lá no Lato Antônio de Pardo, e eu estava aí com ela. Luciano, eu queria fazer uma referência aqui, porque é alguém ligado a Biserra de Menezes, porque o filme Biserra de Menezes, com Carlos Vereza, saiu através dos esforços desse grande homem, quem estava presente lá atrás era o senador Eduardo Girão, não é, Luciano Klein? O Eduardo foi, marcou presença, ele sempre vem no final de semana, o Eduardo é muito meu amigo, um amigo muito querido, e o Cid de Girão, que é o primo dele também, que ficou um pouco mais à frente ali, no anonimato, mas foram companheiros que, além do filme de Menezes, mais tarde também foram os responsáveis pelo filme sobre Divaldo Franco, esse que saiu, e além das mães de Chico Xavier, eles fizeram vários trabalhos, sempre divulgando a temática espírita. O que coloca ali? É a homenagem com a logo do Centro de Memória, Semevic, como nós chamamos, uma frase, uma mensagem de Viana de Carvalho, um trecho, psicografado pelo Divaldo, e a homenagem merecida a ele pelos 72 anos. Luciano, vou encerrar com essa foto aqui, rapaz, eu fiquei, essas duas almas nobres, que foto? Duas não, só uma. Por ele eu falo. Então, olha lá, Divaldo Feliz e Luciano. Luciano, eu perguntei a Luciano, para o João, Luciano foi tomar banho de sol para ir para o evento, não é Luciano? Está vermelho? Não, meu filho, é a preocupação, a semana, a responsabilidade, meu filho teve que ficar no hotel, dormir no hotel para poder fazer as coisas, então, é um trabalho intenso, para abrigar mil pessoas e o sangue vai lá para a cabeça, senão você fica, não tem como não ficar bronzeado, quem der, se fosse por conta do sol. Luciano, então, é com essa foto aqui que a gente encerra esse momento para lá de especial, promessa é dívida, Luciano, com muito carinho, agora o Luciano é tratante, viu, pessoal? Luciano foi mitigando, me mandando as fotos, chegou um momento que eu já estava na expectativa do Luciano, claro, e não é possível que você não vai mandar uma foto sua com o Divaldo, vocês juntinhos, não é? Eu acho que é uma foto que está pirografada na tua alma esse momento aí para a cena. Esse sorriso dele não tem preço, é o Divaldo que eu conheço, é esse aí. É o Divaldo que eu amo, não é? Pronto, meus amigos e irmãos, voltamos aqui, a gente mergulhou, não é? Nesse momento, nesse instante da história, que não seja, não é, Luciano Clay, que não seja, mas pela idade avançada, sempre, eu acho que, passou pela sua mente, que talvez seja a última vinda do Divaldo ao Fiará. pela idade avançada, essa dificuldade, um clima, não é? Viagem para lá e para cá, por isso que está indelevelmente registrado aqui, não é? Esse momento para vocês, o pessoal do Ceará foi, participou, e por moda misericórdia de Luciano, a gente participou aqui, entramos nesse túnel do tempo, Luciano Clay Filho, não é? Fico vendo você com o Divaldo aí, e fico meio, Luciano, como é que eu digo, meio sem jeito, constrangido, mas eu vou voltar, falta de respeito com o Luciano de novo, viu? Tem que ficar à vontade para levar o programa, não é? Luciano, Deus te abençoe, seja feliz, e você merece um momento como esse, não é? E a gente sai, você está sobressalente, viu? a gente fica extraindo de você esse excluído do Divaldo também, que é um momento único, belo, não é? Duas palavras finais, Luciano, não é? Para ali ser sincero, eu imaginava que ia entrar hoje aqui para que nós pudéssemos falar, como de costume, sobre o doutor e você nos abre essa oportunidade para falar sobre o Divaldo, que é merecida essa homenagem, sabe, querido? Porque, repetimos, ele não quer nada disso, ele transfere tudo para o Espiritismo, mas nós insistimos em que é importante, sabe, meu bom irmão, porque chegar nessa etapa da vida, com a lucidez com que ele se apresenta, com a amorosidade, com as abordagens e, sobretudo, a diferença para quem está no local. É diferente, o ambiente é diferente, né? É como se o céu baixasse a terra. E olha o que eu estou falando como historiador, se alguém está enaltecendo, não, não, não estou enaltecendo, não. Aliás, a gente deve enaltecer e, de fato, falar bem de quem merece, porque nós falamos tão mal dos outros, nós rebaixamos tantas pessoas, se a pessoa acerta dez e erra duas, três, você só lembra dos três erros ou de um erro que a pessoa possa ter cometido e se esquece imediatamente do acerto de uma vida inteira. E eu não estou falando que Divaldo errou, não. Eu estou falando que Divaldo e outros tantos mais merecem de nossa parte uma compreensão, o reconhecimento, esse sentimento de gratidão pelo que esse homem fez e continua a fazer na divulgação do nosso movimento espírita. Por isso, muito grato a você, meu bom irmão, pela homenagem, pela forma carinhosa como nos acolhe e ao Divaldo também, que será sempre uma figura que vai ter neste historiador aqui do lado de cá, do sertão cearense, do nosso Ceará, radicado em Fortaleza, uma pessoa que vai sempre falar a respeito também do trabalho missionário desse querido amigo que está chegando ao tempo da jornada. Eu nem vou dizer muita coisa, não, porque eu já vi muita gente dizendo que o Divaldo está indo embora, o Divaldo não vem mais, e foi antes do Divaldo. Vários amigos, inclusive, que organizavam eventos e tudo, eu não vou nem falar mais nada, não. Luciano, gratidão. Pessoal, é isso, não é? Chega, dá uma vontade de continuar aqui conversando a noite toda sobre essa aura do Divaldo, não é? A gente está sobre essa psicosfera. Luciano, Cláida Silva, a prece é contigo, Luciano, nessa noite tão especial. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela forma descontraída, por essa terapêutica noturna dominical que você me propicia aqui, viu? Com essa sua reunião, com esse seu jeito especial de ser. Amigo Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade concedida, em que, uma vez mais, ao lado do amigo Bruno, podemos refletir um pouco mais detidamente sobre o trabalho da divulgação da tua mensagem. Rede viva pelo Espiritismo em nossos dias. E hoje, de maneira especial e até inusitável, a homenagem que prestamos a esse teu dileto servidor, que aos 96 anos persevera, com o otimismo que lhe é peculiar, com a alegria genuinamente cristã, na divulgação e, sobretudo, na vivência dos teus preceitos divinos. Abençoa, Senhor, nosso Divaldo Franco, que ele possa prosseguir na sua jornada, até o encerramento da mesma, e que possa, e sabemos que assim o fará, continuar, pelo amor que nutre ao Espiritismo, a sua missão quando finalizá-la na Terra do outro lado da vida. Quanto a nós, Senhor, que nesse instante aqui nos fazemos presentes, valendo dos recursos desses instrumentos que a tecnologia dos nossos dias nos propicia, permite que cada um de nós, os que ouvem no horário aprazado, do domingo à noite, ou aqueles que ouvirão no decorrer da semana esta live, que cada um de nós possa receber as suas doces e suaves vibrações para que assim prosseguamos firmes, determinados nessa nossa caminhada. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, semana que vem continuamos, naquela passadinha de sempre, trazendo a pesquisa do Luciano, assuntos maravilhosos da vida e da obra do doutor Bezerra. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe, esse programa especial, te amo, minha mãe. Luciano, quando eu entrevistei Divaldo Franco, minha mãe assistiu junto comigo e, ao final, ela chorou. Luciano Clay, você ainda mata a gente do coração, viu? Vá-se embora. Mandou a foto, ele abraçado com o Divaldo, por último, pessoal. Matou na unha até o... Só porque você insistiu, eu ainda ia mandar, né? A vingança será maligna, viu? Me aguarde, viu? Um beijo, meu irmão. Te amo, querido. Tchau.